É isso aí Vambora mexicano Salve galera Vamos saindo agora do... Começando mais um vídeo Saindo do... Do Serra Azul Lotado de moto Agora as naves sovram Que embaçado hein Caralho, alto alto aqui Oi? Ali né? Puta, pode crer Colar aqui e mostrar um carrinho pra vocês aqui Rapidinho galera Olha só o Audi que tá no rolê Se liga Se liga na nave R8 Aí é a nave hein tio Você viu o vermelho que tem ali? Você viu o vermelho ali? Esse é da hora Vamos lá, você viu o outro que tem lá? Tem um vermelho ali ó Tem um vermelho ali na frente Viu ali baianão? Olha lá ó, mais um ali ó Olha lá ó, mais um ali ó É, esse é o Serra Azul Brado Só nave Agora é muito enrolado Será que esse outlet aí é bom? Tem um tempo aí né Falou Tem que vir com o tempo, trazer a esposa Fazer um rolê Os caras em vez de passar todo mundo Mano, já passa logo Olha lá ó Tem que vir com o tempo Tem que vir com o tempo Olha o mexicano Ha 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 Tem que vir com o tempo Esse aí, domingo agradável Bolezinha de leve com os parceiros Em breve a XJ Tirando onda O moleque é doido 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 E o nariz continua entupido O moleque é doido 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 O moleque é doido